Galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje tá super legal Que hoje eu trouxe minha prima Ludmille Olá gente! Pra nós fazer um desafio Que é se ela me conhece bem Então pessoal Eu vou explicar meio como é que funciona esse desafio Então, eu acho que eu boto um pouco Não vou ver muito diferente Que eu vou ter que responder perguntas E também dar o like, né? Aqui bota perguntas Pra ela responder Então se você já gosta desse vídeo, faz o que? Like! E se inscrevendo aqui no meu canal, caso você for inscrito E não se esqueça de apertar o sininho na logica Pra ficar ligado aqui no meu canal Que tá super legal, então bora lá Gente, vocês estão nos olhos do cachorro latino É minha cachorra que ela é implicante E não deixou gravar, então vamos lá E me desculpa isso Então pessoal, vamos pra primeira pergunta É aqui de perguntas Ah, e Ludmine não sabe quais as perguntas Porque eu tava fazendo ela, não sei E foi mesmo Bora lá Gente, Johnny Tá com emoção E é sério Então bora lá Gente, aqui ó Arrasou que eu vou falar um pouquinho Mas tudo bem, não dá pra ver Qual é o nome Como é o nome do meu canal? Mundo da Joana Ó, acertou É um ponto baralua de Mili Tem ponto Já foi um Então vamos pro próximo Vamos pro próximo Gente, as perguntas são pouco poucas Porque Você ainda faz muito Demorar E Sabe que eu gosto de gravar Só de tarde Então É mesmo Peguei essa aqui Vamos ver Ah, esse aqui com certeza ela pode saber Porque ela já viu muito Então Aqui vai a pergunta Vou mostrar pra vocês Então Aqui a pergunta é Qual jogo eu sou mais viciada? Minecraft Minecraft Será? Acertou É sim, gente Minecraft Gente, eu não Eu não disse a resposta pra ela É porque alguns Aqui dá pra ter alguns Que ela não pode saber Mas Tá bem, né? Tá com dois Você tá com dois Ponto Já foi duas perguntas Me ajuda também Viu, gente? Eu não vou ganhar nada Vamos lá Vamos Sem dormir Tem vergonha Quando eu falo A gente fala assim Nossa, como é que Eles vão se perguntar Do outro lado da tela É Joana Vem passar vergonha Ah Esse aqui Eita Com o papel Gente Acho que eu tirei dois No mesmo tempo Eu não vou nem olhar Eu vou direto Ah Gente Tem tipo dois Dois Negócios aqui Não é que igual Mas eu vou explicar pra vocês Porque eu tenho um YouTube favorito De games E outros Dos YouTube Ah Então Isso aqui Qual YouTube De games Eu mais gosto Gente Eu acho que é outro pedaço Eu acho que é outro pedaço Eu não deixo Pega aqui Deixa eu ver isso Olha aqui Olha Ah gente Falta um pedaço Foi o pedaço Rasgou Eu gosto Então qual é Tem um momento Pouco Tem Qual é Meu YouTube Que é uma luta de peça Não sei Não sabe Não quer nem chutar Juliana Não Jéssica Não Então gente Vamos deixar uns minutinhos Me pensando Daqui a pouco Eu volto Gente Não dê alguns minutinhos Eu não disse Falou de Mila Então Quem é minha YouTube favorita Jéssica De games De games Eu não sei Então O Jiminy Não ganhou nessa O Jiminy Tá com dois pontos ainda Na Na terceira pergunta Ela não acertou Então vamos para a próxima Sozinha Então vamos lá Pega essa aqui Ah Eu já não queria agora Essa pergunta Então Essa aqui é a pergunta Então a pergunta é Quem é minha YouTube favorita Jéssica Santos Não É Santos Jéssica O que? Tem que saber o nome completo Ah gente Desculpa O que Ludmille O outro O anterior Perguntou Quem é meu YouTube favorito De games É a Julia Mine Gil Gil E aí Quem é minha YouTuber Favorita Gente Vocês sabem Ela vai ter escutado Alguns vídeos Mas Jéssica Quando dá uns minutos Para eu jogar Jéssica Santos Não Chegou perto Jéssica Rodrigo Rodrigo Não Desiste 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 Não Eu vou tentar com dois pontos Ela falou o nome Como fosse Correto Jéssica Só que tinha que falar o nome Porque tem muitos Eu estou bem chamada Jéssica Tem Jéssica Inara Tem Jéssica Ai gente Desculpa É Bom E é meu YouTube Favorita Gente Vocês toda Terra Já sabem Para quem é novo No canal É A minha YouTube Favorita É Jéssica Sances Jéssica Sances Ludmille já errou Duas questões Duas perguntas Quer dizer Fiz assim Não Sem problema É Duas questões Então vamos Para Próxima Tem mais Duas perguntas É Doge Não liga não É Ela Então peguei aqui Ah Isso aqui Gente Eu estou Senhora Que ela não vai saber Porque nem Acho que nem Eu sei Não Esse de ontem Eu olhei Ela estava com Uma quantidade Bem boa Já né Mas agora Vocês não sabem A pergunta aqui é E a pergunta é Quantos 30 mil eu tenho no YouTube? 400 mil? Oi? Tá doida? Trim Trinta e nove? Não Nove 50 mil? Ah É demais Eu comi no YouTube agora 50 mil? Mais baixo Já eu vou dar uma dica É Trinta e pouco Uma dica Não falei Quanto eu estou Tem que falar Trinta e pouco Rá De mil E qual a música Eu estou no YouTube Ouço Desiste? Não Quanto? Eu falei De trinta Só de trinta De trinta e pouco Trinta e cinquenta? Desiste 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 Mais de trinta e cinquenta Gente Eu estou com duas Com duas Respostas certas E ela já errou Três Foi três Acho que foi três Estou contando em casa Deve saber É Então gente Esses dias Eu não estou com certeza Eu já estava olhando Eu estava com trinta e dois Foi trinta e três Não lembro mais Mas assim gente Eu não fico contando Sabe Porque Aí eu estou contando Aí eu contigo assim Dois Aí eu vou ficar contando Nossa Eu já estou com cinco Aí eu não vou ficar contando Eu não conto Gente É Se eu não ficar rapazando Uma passadinha De todos os vídeos Aí eu falei Ah No meu canal Olhei Estava com trinta e pouco Foi trinta e três Então A última Né Última palavra Eu acho que você Deixa eu parar De pergunta Minha Ah Isso aqui Ela pode estar assim Gente Porque Eu acho Não tenho certeza Porque Algum Você já sabe Mas eu Todo mundo já sabe Né Que ela também Assiste os vídeos Do meu canal Aí eu já tenho Falando já E Algum Jou Responde Então a pergunta Que é essa E A pergunta É Quantos anos Eu tenho Quantos anos Eu tenho Onze Uhum Resposta Correta Dez 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 Então Ela Errou Se não Foi Três Ou Quatro E acertou Três Vezes Olha Um Milão Não É Poderosa Gente Eu não vou Cometer Nada Mais Eu posso Ter Um Próximo Se ela Me Conhece Bem Só Que pode Ser Com Ela E Meu Amigo Leonardo Então Se você Gostou Dez Dez Se inscrever No meu Canal E Não se esqueça De me seguir Nas minhas Redes Sociais Que eu Fiquei Embaixo Dez Do vídeo Que é O meu Facebook Mundo Da Joane E o meu Musical Ali Que é Joane Nex Então Tchau Tchau Até o próximo Vídeo